Evite ingerir carne vermelha, bebidas alcoólicas. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, amigas e amigos. Já estamos aqui, ao vivo, para mais um Culto Cristão no Lar. Hoje, quarta-feira, dia 6 de março de 2024, que todos tenhamos uma noite abençoada. Lembrando a todos que, na sexta-feira, dia 8 de março, é dia das mulheres. Vamos prestar homenagem às mulheres, às nossas mães, irmãs, companheiras, esposas, amigas. Enfim, o dia das mulheres está chegando, na próxima sexta-feira. Sejam bem-vindos, boa noite a todas as irmãs. Irmãos, eu peço que me falem se o som está chegando adequadamente, se todos estão me ouvindo bem. E também peço a opinião de vocês sobre a imagem que nós trouxemos hoje. É uma imagem de uma residência, uma residência no campo, uma casa rústica, num dia chuvoso, tem uma pontezinha, passa um lago ao lado, aliás, um córrego, animais. Sempre trazendo uma imagem diferente, mas sempre falando de natureza, de residência, de lar. Espiritualidade sempre nos intuindo a trazer imagens que possam representar aquilo que a gente vem falar, vem proteger. Sempre a proteção do lar, sempre trazer as energias da natureza, sempre trazer paz, serenidade, sempre falar de animais, de plantas, sempre falar da proteção do lar. Eu espero que vocês gostem desta bela paisagem. Vamos às informações para hoje. Deixa eu colocar aqui para vocês, falar mais uma vez sobre a nossa rifa da Páscoa da Caridade. Primeiro, agradecer a todos vocês, porque muitas pessoas adquirindo a rifa, graças a Deus, e já estamos podendo ajudar muita gente. O nosso grupo da caridade, os nossos coordenadores já estão trabalhando, ajudando, levando auxílio na medida dos recursos que temos para pessoas necessitadas, para idosos, para asilos de idosos, para famílias, carentes, crianças, enfim. Vamos fazendo o possível para ajudar dentro do nosso orçamento e das nossas condições. A rifa será sorteada no próximo dia 27 de março. Daqui a 20 dias, 3 semanas, nós vamos sortear um par de brincos da Romanel, folheado a ouro, com 3 coraçõezinhos. Vamos sortear também uma gargantilha da Romanel, folheada a ouro. Os prêmios são muito bonitos. E vamos sortear também o livro, o e-book, Viva o Seu Dia Sabiamente. Então, são esses três prêmios. E pedimos a todos, quem puder, quem tiver condições, ajude, participe, contribua, pratique a caridade. Vai ser muito importante a participação de todos vocês. Trazendo também aqui o nosso pedido para vocês se inscreverem no nosso canal. A TV Bezerra de Menezes, que leva diariamente conteúdos, orações, culto do lar, trazemos também o tratamento espiritual, reflexões, sempre muito conteúdo relacionado à mensagem da espiritualidade. Pedimos a você que ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais e assim permitir que a mensagem de Cristo seja espalhada, seja plantada nas mentes, nos lares, nas redes sociais. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe também o nosso culto no lar nas suas redes sociais. Temos uma irmã aqui falando que o som ainda está baixo. A maioria falou que o som está bom, mas temos aqui uma irmã falando que o som está baixo. Peço que quem falou que o som está baixo, pedimos que você possa aumentar um pouquinho o volume do seu aparelho, celular. Aumentamos agora, já chegamos no máximo. O nosso som já está no máximo aqui. Mas eu acredito que você pode conseguir aumentar um pouquinho no seu celular. Então, curta, compartilhe, deixe o seu like para se inscrever no nosso canal no YouTube. Pedimos também, trazemos também o nosso endereço eletrônico, www.equipebezerrademenezes.com.br www.equipebezerrademenezes.com.br Se você precisa pedir o tratamento espiritual, se você precisa deixar o seu pedido de cirurgia espiritual, é só visitar o nosso site e fazer o seu pedido de tratamento. Tem um pequeno formulário, você vai gastar um minuto para preencher o formulário. E temos o nosso telefone aqui também, o WhatsApp, para você participar dos nossos grupos de terapia. 319-986-6504 319-986-6504 é o nosso número de WhatsApp. No nosso WhatsApp você pode mandar mensagem e pedir para participar das nossas redes sociais, participar também dos nossos grupos. Grupos de orações, grupos de reforma íntima, grupos de mediunidade, grupos de tratamento espiritual. Muito bem, agora nós trazemos aqui também, vamos mostrar aqui o detalhe da imagem, para vocês verem. Olha que imagem mais bonita. Está um tempo chuvoso, uma casa rústica de pedras, ao anoitecer dá para ver luzes acendendo dentro da casa, uma pontezinha de pedra, outra ponte de madeira, os patinhos nadando na água transparente, olha que coisa bonita, muitas flores, animais ao redor, a natureza exuberante, que bonito. Muito bem, seguindo aqui com o nosso culto do lar, trazemos agora a nossa orientação para o culto. Pedimos a todos que tenham uma Bíblia sagrada, o Evangelho segundo o Espiritismo, um livro sagrado, qualquer que seja o livro sagrado, de acordo com a sua fé religiosa, e a água para ser fluidificada. já estamos aqui com a nossa Bíblia, nossa Bíblia aqui, temos aqui ao nosso lado também o livro orações de cura, e temos a nossa água aqui, a garrafinha de água e o copo de água, vamos fluidificar ao final do culto no lar. Pronto, estamos prontos, e vamos dar início aqui ao nosso culto no lar, com a oração de Cáritas. Prece de Cáritas. Antes pedimos a todos que elevem os seus pensamentos, abra o seu coração, abra a sua mente, a sua alma para Jesus Cristo, permita que a espiritualidade chegue até você, chegue até a sua casa, permita essa sintonia divina, retire do seu peito, do seu coração, qualquer mágoa, qualquer rancor, qualquer energia negativa, isso só nos atrasa na escala de evolução. As mágoas, os rancores, o ódio, às vezes as pessoas nos ofendem, as pessoas nos caluniam, as pessoas nos julgam erroneamente, as pessoas nos atacam, as pessoas têm inveja de nós, as pessoas fazem algo mal contra nós, e a nossa índole, a nossa primeira reação é pagar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, é guarda-mago, é querer a vingança, é querer retrocar com a mesma força, com a mesma violência, a forma como fomos atacados. Esse é o natural do ser humano que tem as suas imperfeições. A questão é que, quando nós reagimos dessa forma, nós estamos trazendo para, vamos dizer, trazendo de dentro de nós, alimentando dentro de nós, o lado mais negro de nós mesmos, o animal que tem dentro de nós, o lobo do mal que existe dentro de nós. O lobo do mal que existe dentro de nós, ele se alimenta do ódio, da vingança, da mágoa, do rancor. Então, ao se encher de mágoa, de ódio, de rancor e de vingança, você está alimentando o lado mais escuro que tem dentro de você. E esse lado mais escuro, quando cresce dentro da gente, você perde o controle sobre ele. Você faz com que esse lado do mal, que existe em todas as pessoas, comece a dominar a sua vida. Você vai se tornar uma pessoa ansiosa, vingativa, agressiva, você vai dar abertura, vai dar passagem para a chegada dos obsessores na sua vida. Você, sem perceber, aos poucos, vai se transformando numa pessoa diferente, numa pessoa rancorosa, vingativa, uma pessoa do mal que começa a pagar o mal com o mal, começa a trabalhar com olho por olho, dente por dente. E aí, quando você tenta voltar atrás, quando você tenta se transformar numa pessoa do bem, às vezes, muitas vezes, já é tarde demais. Os obsessores já tomaram conta da sua vida, você já está numa trajetória de perdição. Voltar atrás é, muitas vezes, muito mais difícil. Então, é importante que, mesmo nas horas de dor, de aflição, quando formos atacados, a gente orar para Deus, aprender lições, pedir forças para perdoar. Perdoar não para absolver o outro, porque quem errou conosco tem uma dívida que precisa ser paga. mas, para nós virarmos a página, seguir em frente, seguir com a sua vida, a lição foi aprendida, talvez você vai ter que se proteger dessa pessoa que te atacou, talvez você vai ter que criar uma proteção, para que não deixe essa pessoa te atacar de novo, porém, você não vai guardar essa mágoa, essa energia negativa dentro de você e se transformar em uma pessoa tão ruim quanto ela. Então, o perdão serve para isso, serve para a gente se manter purificado, elevado. Bom, vamos seguir com a oração de Cáritas. Prece de Cáritas. Acompanhe conosco agora esta maravilhosa oração que é um diálogo com o nosso Pai Celestial. Deus, nosso Pai, que tendes o poder e a bondade, dai a força aquele que passa pela provação, dai a luz aquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Amém. Prece de Caritas. Belíssima prece que nos ajuda no processo de elevar o nosso pensamento e entrar na sintonia divina. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, vamos seguir com o nosso culto cristão no lar. Hoje nós trouxemos uma reflexão muito importante, uma reflexão que nos ajuda a compreender um pouco algumas coisas que ocorrem na atualidade que trazem um desequilíbrio para as nossas vidas. Eu convido todos, todas as irmãs e irmãos a refletirem comigo. A reflexão de hoje é a busca obsessiva pela imagem perfeita e os transtornos alimentares e outros tipos de transtornos que podem acarretar em nossas vidas. Esse tema é muito vasto, então provavelmente a gente ainda vai voltar a esse tema em outros cultos no lar, porque a gente vai ver que essa busca pela perfeição, pela imagem perfeita tem gerado tantos desequilíbrios nas pessoas, nas famílias, na saúde, nos equilíbrios emocionais. então vamos começar a abordar esse assunto e conforme for vamos trazer outros desdobramentos durante os próximos cultos no lar. Bom, essa busca pela perfeição inicia-se com as redes sociais. quantas pessoas, quantos de nós que acompanhamos o Facebook, o Instagram, o TikTok, o YouTube, as redes sociais em geral, o WhatsApp, a gente não percebe que muito do que existe ali nas redes sociais não é a verdade, é uma ilusão, é uma miragem. Pergunto a vocês, se quiserem, já podem responder aí no chat, será que o que as pessoas em geral, nós mesmos, será que a imagem que a gente passa ali nas redes sociais, quando você abre o seu Twitter, quando você abre o seu WhatsApp, quando você abre o seu Instagram, a imagem que você vê, pessoas com imagem perfeita, parecem atores e atrizes de Hollywood, né? Claro que essa imagem foi tirada, foi elaborada, passou pelo filtro, hoje os aplicativos todos têm filtro, né? Então, eu estou passando aqui uma imagem para vocês, vocês estão me vendo aqui, está sem filtro nenhum, porque a gente não, a nossa nosso objetivo aqui, né? É levar a mensagem de Cristo, então não tem nenhuma preocupação estética, né? Mas a maioria das pessoas que estão lá gravando vídeos e mostrando fotos, passa-se por um filtro, então a pessoa rejuvenesce 10 anos, se você for encontrar a pessoa pessoalmente, você vai ver que a pessoa que lá no Instagram aparentava ter 30 anos, na verdade, ela tem 50 anos, tem 45 anos, a que aparentava 50 anos, talvez tenha 70 anos, 65 anos, enfim, né? O que está nas redes sociais não é a verdade, né? É uma ilusão, né? Que a pessoa que coloca ali, ela se sente bem, né? Não podemos criticar ninguém, né? Agora, nós não precisamos acreditar que aquilo é verdade, né? A pessoa tira uma foto num barco, num iate, num jet ski, numa cidade bela, né? Numa cidade turística, né? Em belas cachoeiras, dentro de um avião, no aeroporto, numa casa maravilhosa, né? Quantas pessoas alugam casas, mansões, só para tirar foto, né? Tem uma casa de condomínio, uma casa que vale milhões, a pessoa aluga ali meia hora na casa para tirar foto, tirar foto na sala, tirar foto na beira da piscina, tudo é ilusão, você olha para o perfil da pessoa no Instagram, no TikTok, você vê a pessoa na beira da piscina, com uma taça na mão tomando vinho, né? Colocando um filtro no rosto, então você vê, às vezes, uma mulher que aparenta tem 30 anos e é milionária, está na piscina, está numa casa maravilhosa, e quando você vai olhar a realidade dessa, é uma pessoa que é caixa de um supermercado, não temos nenhum preconceito contra caixa supermercado, mas não é uma pessoa milionária, é uma pessoa trabalhadora que pega ônibus todo dia e ela não tem 30 anos, ela tem 50 anos, e ela não tem aquela beleza que ela aparenta no Instagram, ela tem, ela é uma pessoa comum, normal, um trabalhador normal, né? Então, há uma ilusão, né? Uma ilusão de móveis, de carros, de casa, né? Aí, o que acontece? Muitas pessoas veem aquilo ali e não raciocinam que 80% do que tem na internet não é a realidade, são ilusões de ótica. E aí, o que é que acontece? A pessoa também quer ser assim, a pessoa quer ter aquilo ali, a pessoa quer ter um carro moderno, bonito, mas não tem dinheiro para ter um carro moderno. Aí, ela financia um carro pagando 80 prestações, né? Que nem cabe no orçamento dela para poder dizer que tem um carro, ostentar um carro, né? Usar uma roupa de grife, fazer uma viagem que ela nem poderia pagar, vai para a academia não por uma questão de saúde, mas por uma questão de estética puramente. Então, ela está fazendo exercícios que estão fora das condições físicas dela. Outro dia, eu estava vendo um vídeo no YouTube, um rapaz, né? Fazendo musculação, levantando pesos, e a intenção dele era mostrar aos músculos que ele exagerou, e durante o exercício está lá o vídeo, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver. O vídeo mostra que durante o exercício ele levantou um peso maior do que o corpo dele poderia suportar, e o músculo rompeu na hora, e ele teve um acidente gravíssimo, quase que perdeu o braço, porque o tendão rompeu durante o exercício. Pessoas mudando o comportamento alimentar, ficando praticamente com fome o dia todo, né? Você não pode parar de se alimentar para perder peso só por questões estéticas. É claro que a gente, nós devemos controlar o peso, ter uma alimentação balanceada, porém, isso tem que ter um acompanhamento médico, porque você pode comer menos, mas comer o essencial, proteínas, carboidratos, as vitaminas, tudo dentro de um controle alimentar. Você simplesmente não pode parar de alimentar para ter uma imagem perfeita. Ah, eu preciso perder 30 quilos, a pessoa quer perder 30 quilos, em um mês, em dois meses, vai, vai bater no hospital. Para quê? Para ter a imagem perfeita, porque ela quer ter a imagem daquela moça, daquele rapaz, daquela pessoa que está lá na internet, que aquela imagem nem real, é uma imagem trabalhada. Então, nós estamos trazendo esse tema porque esse tema tem gerado desequilíbrios emocionais, estresse, ansiedade, desequilíbrios alimentares, desequilíbrios físicos da pessoa fazendo academia mais do que o corpo dele. A pessoa nunca fez academia, agora quer fazer sete dias por semana para ter uma estética, mas sem um acompanhamento médico. Então, para perseguir a imagem perfeita. Vocês já ouviram falar da harmonização facial? Harmonização facial é a pessoa fazer mudanças no rosto, aplicação de botox, aplicação de outros componentes químicos artificiais para aumentar o queixo, diminuir o nariz, aumentar as pálpebras, enfim, fazer mudança, a pessoa fica diferente. O rosto da pessoa fica completamente diferente. E, de vez em quando, essas coisas dão errado. Dão errado. e aí a pessoa acaba piorando a aparência, gerando um problema de saúde. A espiritualidade pediu para trazer esta reflexão para vocês, porque nós temos que nos aceitar do jeito que somos. Nem todas as pessoas têm um rosto de atriz de cinema. aliás, outro dia, eu também, a gente procura sempre estar atento ao que acontece, mas, há poucos dias atrás, fotografaram uma apresentadora de televisão, muito, cuja aparência é maravilhosa, perfeita, mas fotografaram ela sem a maquiagem, sem os filtros, e era simplesmente aquela beleza toda, ela virou uma pessoa normal, uma mulher com uma aparência normal. Não era aquela pessoa deslumbrante que a gente vê nos comerciais, nos vídeos, completamente diferente. Depois que tira a maquiagem, depois que tira os filtros das câmeras, a pessoa virou uma pessoa normal. Então, não existe essa perfeição. Então, quantos de nós, quantos de nós, tem uma irmã falando aí da demonização facial, tem até um caso recente de uma moça que tinha um canal no YouTube, era youtuber, e ela fez uma harmonização facial e ficou assim, a aparência dela ficou monstruosa, deu problema, deu rejeição, e ela está com um problema seríssimo, ela nem pode mais aparecer porque ficou necrosiou parte do rosto, então o lábio ficou distorcido, o nariz distorcido, foi uma coisa horrorosa, é como a irmã, a pessoa está falando aqui, demonização facial. Então, pessoas mudando a sua aparência. isso é importante porque aqui nós tratamos da alma. E essa questão da aparência, quando você persegue isso de uma forma desequilibrada, nós não estamos falando aqui que cada um de nós pode ter sim a sua vaidade, pode ter a sua higiene, pode procurar aplicar um creme no rosto, evitar só o incesto, podemos sim ter os cuidados, procurar se apresentar bem, se vestir bem, isso é normal, é bom para a sua autoestima, de você se cuidar e cuidar da sua aparência dentro do normal. Agora, você querer se transformar numa pessoa que você não é, através de cirurgias, de intervenções agressivas, ou mesmo passar uma imagem nas redes sociais completamente diferente do que você é. Adianta eu colocar uma foto minha na rede social em que eu apareça com 40 anos sendo que eu já passei dos 60? Não adianta, eu estou querendo enganar a mim mesmo, né? Então, as pessoas têm que aceitar elas como são, se eu tenho que aceitar a minha idade, a minha condição, a minha aparência, eu tenho que me amar desse jeito, né? Então, nós trazemos esse assunto porque isso tem gerado desequilíbrios, desequilíbrios para a saúde emocional, para a saúde mental, ansiedade, estresse, né? Essa perseguição obsessiva pela imagem perfeita que simplesmente não existe. Nem os atores e atrizes mais, vamos dizer assim, mais bonitos, né? Que possamos dizer assim, você vai olhar, eles são pessoas como muitos deles, a maioria deles tem uma imagem comum, de uma pessoa comum, mas eles estão ali com maquiagem, com filtros, né? Filma de um determinado ângulo que favorece a imagem da pessoa. então existe todo um trabalho do fotógrafo para mostrar o ângulo melhor da pessoa, né? Não temos nada contra isso, só que nós que olhamos isso não podemos perseguir uma coisa que não existe, aquilo não é verdadeiro, né? E a gente não pode perseguir essas coisas que não são verdadeiras. Então, essa reflexão traz um alerta para todos nós, né? Que perfeição é essa, né? Obsessões alimentares, obsessões de academia, a academia, a atividade física é uma coisa imprescindível, fundamental, né? Precisa ser praticada, mas não como sinônimo de uma perfeição. Eu preciso ter um corpo absolutamente perfeito. Eu tenho que fazer academia para a minha saúde, buscando encontrar um equilíbrio corpo, mente, espírito, emoções. E não para querer uma perfeição física, né? Então, nada de obsessões, né? Quantas pessoas, irmãos e irmãs, têm gastos excessivos com moda, com ostentação, relógios caríssimos, né? Celulares. Às vezes, a pessoa ganha um salário mínimo, um salário e meio, e quer ter um celular de cinco mil reais, no celular de última geração, para ter um, aparecer, para ter status. Para que isso? Né? Usar um tênis Nike, um tênis de marca, de grife. O tênis de grife custa mais de mil reais. Mil e quinhentos reais. Né? Você pode pagar? Não, não pode pagar. então é melhor você se contentar e comprar o seu tênis que vai te atender no dia a dia, mas que tem um preço normal, cento e poucos reais, oitenta reais, cento e cinquenta reais, cento e trinta reais. É isso, não se precisa ostentar a roupa, a apresentação, ser aquilo que você não é. Para aparecer bem para as pessoas, aí você quer aparecer bem para as outras pessoas e esquece de aparecer bem para a sua família, para as pessoas que são importantes para você, para você mesmo de cuidar das coisas essenciais, né? Cuida do supérfluo e deixa o essencial de lado. Não vamos fazer isso, né? Então, trazemos aqui uma 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 reflexão muito séria, né? é preciso encontrar o equilíbrio em meio a tanta pressão. Quando você abrir uma rede social, quando você olhar o Instagram, o TikTok, o Facebook e ver aquelas pessoas lindas, maravilhosas, aquelas fotos encantadoras, você tem que dar um desconto. Porque muito daquilo é uma ilusão de ótica, não é a realidade. Às vezes, a pessoa pagou para entrar numa casa e tirar foto, pagou para tirar foto no carro de alguém, pagou para tirar foto, alugou uma roupa para tirar foto, alugou um vestido maravilhoso para tirar foto no vestido, mas ela não tem aquele vestido. Arranjou uma maquiadora para tirar foto com maquiagem, mas ela não tem aquela aparência. A maquiagem serviu só para aí usou a maquiagem, usou o aplicativo que tem um filtro, ela apareceu 20 anos mais jovens, 15 anos mais jovens. Tudo bem, está lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, uma foto dela muito mais jovem, mas isso não é a realidade. Aí ela põe a foto lá, ela começa a acreditar na própria foto, aí quando é de manhã, ela acorda e se olha no espelho, ela tem aquele susto. Puxa vida, mas eu podia ser igual à minha foto, mas aí ela acorda de manhã e vê que ela tem 50 anos, na foto ela aparece com 30. Aí aquilo cria o quê? Um desequilíbrio na mente. A pessoa não está se aceitando do jeito que ela é. E ela entra em desequilíbrio. Isso é muito preocupante. então vamos tomar cuidado com isso. A reflexão que nós trazemos é porque hoje o brasileiro hoje em geral gasta quatro a cinco horas por dia com a internet. Você está trabalhando e está com o celular aberto. Então nós gastamos muito tempo com a internet e a gente fica vendo aquelas fotos, aquelas paisagens, aqueles lugares maravilhosos, aquelas roupas maravilhosas. E isso nos leva a ter uma impressão de que todas as pessoas são lindas e maravilhosas e só nós somos normais. Não é que nós somos feio ou bonito. Esse padrão de feio ou bonito tudo é comparativo. Você é uma pessoa normal, tem uma aparência normal. Tem pessoas que tem uma aparência melhor, outras pior, mas enfim. mas é o normal. Agora, o que aparece nas redes sociais é fora do normal. É algo que é artificial. E se você entra nessa pressão você acaba vindo com ansiedade, estresse, querer ser o que você não é e aí vai vir a tua infelicidade. Igual a Rosana está falando. Vem o dizer que é lembro que é infelicidade. Então, as redes sociais são maravilhosas. a internet é uma coisa importante para todos, mas nós temos que entender que a internet é uma ilusão de ótica. Muita coisa que aparece na internet não é a realidade dos fatos. As pessoas estão se mostrando ali o ângulo melhor delas, mas não é ela. Se você encontrar a pessoa pessoalmente, você vai ver que é completamente diferente daquela que tem a foto lá na internet. A que tem a foto da internet é uma pessoa. A pessoa pessoalmente, a imagem da pessoa, fisicamente, ao vivo, em pessoa, é bem diferente daquela. São duas coisas completamente diferentes. Então, nós temos que dar esse desconto. não adianta você se comparar com uma pessoa da internet. Ah, você viu uma amiga sua da faculdade. Um exemplo. Uma amiga que você não vê há 10 anos, terminou a faculdade com você, já tem 15 anos que você não vê. Aí você olha, você tem a mesma idade, as duas têm 50 anos. Estou dando um exemplo. aí você olha a sua amiga da faculdade, ela está com aparência de 25 anos, de 30 anos, você já está com 50, você fala assim, puxa, mas eu estou muito estragado. Eu estou muito estragado. Essa moça aí fez faculdade comigo, e ela está super bonita, está linda, maravilhosa, e eu estou com essa aparência. Aí você começa, a tua autoestima vai lá embaixo. Só que aquela pessoa não é aquela, aquilo ali é uma foto montada. Aquilo é uma coisa artificial. Se você for atrás daquela pessoa, não é aquilo. Então, não deixe isso abalar você, não deixe isso diminuir a sua autoestima, aceite você quem você é. Agora, claro que a gente pode se melhorar, a gente pode se cuidar, ir no cabeleireiro de vez em quando, tudo dentro do nosso orçamento, fazer um tratamento de pele de vez em quando, colocar um hidratante na pele, não existe cuidado que você se mantém mais atualizado um pouco, isso é legal, não há problema nisso. O que não pode é virar uma obsessão. Então, fechando aqui, essa reflexão aqui, é preciso encontrar o equilíbrio, em meio a tanta pressão. Cadê o nosso equilíbrio? vamos encontrar você viver de forma equilibrada, você vai proteger a sua autoestima, é muita pressão, se você se deixar levar por essas pressões, você vai ver que a tua autoestima vai ficar abalada, puxa vida, todo mundo é bonito, e só eu que não tenho essa aparência maravilhosa, você começa a pensar nisso, na verdade, aquilo tudo que você está vendo nas redes sociais, é uma ilusão de ótica, não é verdade, então, é preciso que a gente raciocinhe dessa forma. Deixa eu ler aqui rapidamente algumas mensagens, a Neusa Aparecida diz, minha irmã compartilhou sobre a política, vendo crime cibernético, foi ver milhares de pessoas caíram, um juiz, não, isso aqui não tem nada a ver com o nosso assunto, não, a idade chega, não adianta, é a natureza e pronto, temos que aceitar, a Rosana falou com muita sabedoria, a Rosana Galvão, a André diz, exatamente, tem uma pessoa jovem próxima de mim que sempre muda a aparência para a perfeição nas redes sociais, o que posso fazer para ajudar esse transtorno da imagem que ela possui, então, você pode até dar um toque na pessoa, mas, tem que ser com muito cuidado, porque a pessoa, ela está numa ilusão de que aquilo ali tem algum fator positivo, na verdade, ela está se enganando e tentando enganar as outras pessoas, não é bom, às vezes, você tem que tomar muito cuidado ao tocar nesse assunto, viu, Andréia, esse é um assunto bem delicado, boa noite a todos, que Jesus nos ilumine e conduza ao entendimento de lições que precisamos aprender hoje, que a paz do Senhor esteja conosco, a Margareth Aquino, Deus abençoe, Margareth, deixa eu ver aqui, temos que ser o que Deus nos fez, temos vaidade, mas nada além da normalidade, hoje ainda falei sobre isso, as pessoas estão tão novas já fazendo transformações, exatamente, a Silvia falou, a pessoa com 28 anos, 30 anos, querendo fazer harmonização facial, daqui a pouco a pessoa vai estar com as feições dela todas distorcidas através de botox, através de outras cirurgias, a pessoa vai ficar irreconhecível e não, acaba que isso aí tem uma durabilidade pequena e depois a pessoa vai ficar com o rosto deformado, né, então, é preciso ter cuidado, é preciso ter equilíbrio, é preciso se aceitar do jeito que você é, beleza engana muita gente, diz o Rodrigo Camargos, às vezes a falta é verdadeira, porém a superficialidade está no ser, na pessoa, vamos lá, tem mais mensagens, é triste que as pessoas escolhem alguém por beleza e não pelas suas qualidades, outra coisa, você, às vezes a pessoa está buscando relacionamento afetivo e tal, aí escolhe o outro, o homem escolhe a mulher pela beleza e às vezes deixou de lado, perdeu a oportunidade de conhecer uma pessoa muito mais companheira, uma pessoa muito mais rica espiritualmente, uma pessoa muito mais afetiva, amorosa, carinhosa, muito mais companheira, muito mais, com muito mais afinidades para ele, aí escolheu a outra pela beleza, a beleza sabemos que ela acaba um dia, ela passa, passa com a idade, normal e às vezes aquela pessoa que se dedicou tanto à beleza, esqueceu de se dedicar a coisas mais profundas, a crescer enquanto ser humano, se tornar uma pessoa mais madura, então vem a frustração depois de conhecer a pessoa por dentro, então está escolhendo pela aparência, ilusão de ótica, diz a Neuza, para que parecer mais jovem, por que não viver cada fase de sua vida com prazer, buscando saúde, bem-estar, simplicidade e espiritualidade, olha que frase bem colocada, por que a pessoa não começa a viver cada fase da vida dela o melhor que ela pode, ela viveu a vida, a fase dos 30, que é uma fase maravilhosa, depois vai viver a fase dos 40, depois vai viver a fase dos 50, aí vai chegar a fase dos 60 anos, e ela vai curtir a fase dos 60 anos, então vamos aprender que nós participamos de um ciclo e que cada fase do nosso ciclo é importante para nós, inclusive a fase da maturidade, então fica essa reflexão, esperamos que de alguma forma possa nos ajudar a todos a tomar cuidado com as ilusões de ótica da internet e não entrar nessa linha de querer a perfeição ou ficar baixando a sua autoestima, achando que as outras pessoas são muito superiores a você, quando na verdade aquilo ali nem existe, é tudo uma ilusão, fica esta reflexão para as irmãs e para os irmãos. Vamos seguir com o nosso ponto no ar, esperamos que vocês tenham gostado da reflexão de hoje, tem muito a ver com o que a gente vê nas redes sociais hoje em dia, bom, agora convidamos todos para a nossa prece rogatória, nesse momento, se você passa por uma situação difícil, se você está aflito, sofrendo, solitário, se você está com problemas familiares ou problemas financeiros, se você está enfermo, está em tratamento de doenças dolorosas, se você está acanado, se está impossibilitado de andar, se está deprimido, ansioso, seja qual for o seu problema, o obstáculo que tem na sua vida, traga esse obstáculo, esse problema, essa doença, essa enfermidade, esse sofrimento e coloque nas mãos de Jesus Cristo através da prece rogatória. Pedimos a todos, nesse momento, que mentalizem a presença de Jesus à sua frente. Jesus, caminhando em sua direção, Jesus olhando dentro dos seus olhos, sorrindo para você. Mentalize, Jesus colocando a mão nos seus ombros e te dando um abraço apertado. É hora de você reconhecer diante de Cristo. Reconheça as suas imperfeições, os erros que já cometeu e peça a Jesus que o ajude a se tornar uma pessoa melhor. Comprometa-se com o seu processo de reforma íntima e assim, com sinceridade no seu coração, peça a Deus coloque o seu problema, a sua doença, a sua enfermidade, a sua dor nas mãos de Jesus Cristo que com certeza você vai ser atendido por nosso Senhor Jesus Cristo através da prece rogatória. Obrigado, Senhor Deus, por todas as coisas maravilhosas que nós recebemos como presentes divinos das mãos de Deus. Obrigado pela alma imortal e pela oportunidade de reencarnarmos para a jornada terrena ao qual nós viemos não por acaso, nenhum de nós chegou aqui a lazer, a passeio, ao contrário, nós viemos cumprir uma missão, cumprir um mandato, nós viemos ao processo de evolução, viemos quitar dívidas e viemos a aprender a amadurecer. Por isso temos um longo caminho pela frente. Agora tomamos consciência das nossas imperfeições e queremos realizar a nossa automudança, a reforma íntima para que possamos, assim, diante de Deus ser merecedores de suas bênçãos. Dessa forma, Senhor, cheios de fé e crença em Deus Pai e pelo merecimento pedimos que abençoe a nossa vida. Abençoe, Senhor, a nossa saúde do corpo e da alma. Abençoe, Senhor, a nossa família, o nosso lar, os nossos filhos e os nossos cônjuges. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos e os nossos pais, companheiros, companheiras. Abençoe nossos entes queridos, encarnados e os desencarnados. Senhor, abençoe a nossa fonte de renda que nos permita ter o pão de cada dia, o prato de comida, nos permita ter o teto para morar e a roupa para vestir. Senhor, pedimos que ilumine a nossa estrada para que possamos enxergar o caminho certo e nos desviarmos do caminho errado. Nesse momento, Senhor, pedimos que coloque sobre nós as tuas mãos que curam, que fortalecem e envia essas bênçãos de cura a todos, principalmente aos mais enfraquecidos, aos mais aflitos, aos mais doentes, aqueles que mais precisam. Quantos irmãos e irmãs estão hoje em tratamento de doenças dolorosas, doenças graves, tratamento de câncer, tratamento de coração, de pulmão, problemas nos olhos, nas vistas, problemas musculares, problemas na coluna, problemas de hérnia, outros com problemas emocionais, espirituais, mentais, ansiedade, depressão, tristeza, estresse, síndrome do pânico, alguns com problemas familiares muito sérios e outros com problemas conjugais ou problemas financeiros. Seja qual for o problema, Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos, cura-nos, fortalece-nos para que possamos prosseguir a jornada da nossa vida, né? Evoluirmos com o direito de ser feliz. Obrigado, Pai amado. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, trouxemos a prece rogatória a Jesus Cristo. e agora, convidamos todos para fazermos a belíssima oração de hoje. A oração poética de hoje é a oração para enxugar lágrimas e começar a sorrir. Acompanhe conosco agora esta bela oração de Irmã Sheila, mensagem de Irmã Sheila. oração para enxugar lágrimas e começar a sorrir. Amado Deus, Senhor da vida, da esperança e da luz, louvo-te pela existência, pelo amor que nos conduz, pelos milagres diários, pelas curas alcançadas, pela tua presença nas alegrias e nas estradas marcadas. Rogo por controle emocional, por força para suportar os sofrimentos e tristezas sem me desanimar. Transforma minhas lágrimas em sorrisos de gratidão e que a cada aflição eu encontre a minha renovação. Peço-te, Pai, a capacidade de ver nos momentos de dor um motivo para crescer. Que o sofrimento se torne uma motivação para lutar, para vencer, para encontrar solução. nas horas mais sombrias que a dor parece eterna, que esta oração seja a minha luz interna. Transforma o desespero em um firme otimismo, que na fé encontre o caminho para o altruísmo. Que cada lágrima derramada seja uma semente de esperança, de força, de um futuro resplandecente. que nos momentos de queda Tua mão me levante com a cabeça erguida e o meu olhar confiante. Ensina-me, Senhor, a transformar a dor em alegria, a enxergar na noite escura a promessa de um novo dia. Que as adversidades sejam apenas temporárias, caminhos para a superação, histórias memoráveis. Que a oração seja o bálsamo que acalma o coração, que enxuga as lágrimas que traz a solução. Que nela eu encontre a força para sorrir e que, apesar de tudo, eu possa prosseguir. Que esta prece desperte em mim a força interior para enfrentar a vida com coragem e amor. Que nas piores horas eu possa encontrar a fé que me eleva, que me faz levantar. Transforma, ó Deus, minha dor em canção. Que as alegrias de hoje sejam de exaltação. Que a tristeza dê lugar à esperança renovada e que na minha vida a jornada seja abençoada. Que assim seja, Senhor, tua vontade em mim, que das lágrimas ao sorriso eu trace o caminho com a fé como guia, tua luz possa iluminar e que eu possa sorrir, amar e sempre te louvar. Assim seja. Mensagem espiritual Irmã Sheila, psicografia Ari Lima, equipe Bezerra de Menezes. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, trouxemos essa bela oração, oração para enxugar lágrimas e sorrir. Espero que tenham gostado desta oração e vamos seguir com o nosso culto agora trazendo a leitura do Evangelho. Hoje, a leitura do Evangelho ela traz uma reflexão sobre essa passagem bíblica do juiz em Nico. O juiz em Nico e a viúva. É uma das parábolas de Cristo e nós trazemos uma reflexão sobre esse tema. Vamos lá. Vamos refletir sobre o tema a parábola do juiz em Nico. São lições de perseverança e fé. Prestem bastante atenção para essa leitura bíblica. A parábola do juiz em Nico narra por narrada por Jesus no Evangelho de Lucas nos oferece uma rica tapeçaria de ensinamentos sobre a perseverança na oração a justiça divina e a importância de uma fé inabalável. Em um mundo onde a injustiça muitas vezes parece prevalecer esta parábola ressoa com um poderoso chamado a confiança e a esperança. Vamos explorar cinco lições que podemos aplicar em nossas vidas hoje à luz dessa inspiradora história. Primeiro a necessidade de perseverança na oração. A viúva da parábola diante de sua situação de desamparo e injustiça não se deixa vencer pelo desânimo. Sua persistência em buscar a justiça diante do juiz Zinico é um exemplo vivo da atitude que devemos ter em nossa vida de oração. Nos momentos em que as respostas parecem tardar somos convidados a manter nossa fé ativa perseverando em oração e confiando em Deus confiando que Deus ouve cada ser cada súplica. O segundo ponto é que a justiça divina supera a justiça humana. O juiz da parábola mesmo sendo desprovido de temor a Deus e de respeito pelos homens acaba por atender o clamor da viúva. Quanto mais podemos esperar de Deus o justo juiz que é amoroso e compassivo ou seja se até o juiz Zinico acaba por atender a viúva de tanto ela insistir quanto mais nós vamos esperar de Deus nosso pai que é amoroso e compassivo conosco. Essa história nos assegura que ao contrário dos sistemas de justiça humano que são falhos a justiça divina é perfeita e certa Deus vê conhece atua em favor dos seus filhos garantindo que a justiça prevaleça. O terceiro ponto que trazemos é a fé inabalável diante das adversidades a atitude da viúva reflete uma fé inabalável mesmo diante de um oponente aparentemente insuperável nos dias atuais enfrentamos nossas próprias batalhas judiciais desafios que testam a nossa fé e a nossa resistência a lição a lição é clara a fé verdadeira permanece firme mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário a fé nos capacita a enfrentar as adversidades com coragem e a não perder a esperança de que dias melhores irão o quarto ponto é Deus responde no tempo certo Jesus termina a parábola assegurando que Deus fará justiça rapidamente aos seus escolhidos isso não significa que as respostas virão sempre no nosso tempo desejado mas no tempo de Deus no tempo que é perfeito para Deus a paciência e a confiança no tempo divino são fundamentais existe o nosso tempo e o tempo de Deus Deus conhece todas as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos e tem o momento certo para cada resposta a presença permanente de Deus em nossas vidas é o quinto ponto finalmente a parábola destaca a presença constante de Deus em nossas vidas mesmo quando nos sentimos sozinhos uma viúva diante do juiz não estamos desamparados Deus sempre estará conosco em cada momento ouvindo nossas orações e trabalhando em nosso favor amor devemos saber que a sua presença é uma fonte de conforto independentemente das circunstâncias a conclusão para o nosso culto no lar é a seguinte a história do juiz indico e da viúva perseverante é um lembrete poderoso que não devemos perder a fé mesmo diante das maiores adversidades nosso Pai Celestial que nos ama infinitamente está sempre pronto a nos ouvir e agir a nosso favor assim que nós possamos levar essa lição para as nossas vidas fortalecendo a nossa fé nossa perseverança na oração e a nossa confiança na justiça divina e que em nossos corações resida a certeza de que com Deus todas as batalhas da vida podem ser enfrentadas e superadas essa é a reflexão que trouxemos hoje sobre o juiz indico e a viúva espero que vocês tenham gostado dessa reflexão é quantas vezes nós estamos diante de uma situação que não depende de nós depende de outras pessoas tomarem a decisão seria o caso juiz indico mas pode ser outras pessoas mas não devemos desistir devemos insistir devemos perseverar às vezes vencemos pelo cansaço né sempre confiando em Deus muito bem chegamos na última parte do nosso culto no lar convidamos todos para fazermos juntos a oração de São Francisco oração de São Francisco de Assis acompanhe conosco senhor fazer de mim um instrumento de vossa paz onde houver ódio senhor que eu leve o amor onde houver ofensas que eu leve o perdão e onde houver discórdias que eu leve a união onde houver dúvidas que eu leve a fé onde houver o erro que eu leve a verdade e onde houver o desespero que eu leve a esperança onde houver a tristeza que eu leve a alegria e onde houver as trevas que eu leve a luz ó mestre fazei que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado pois é dando que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna amém oração 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 de copo de água vamos vamos mentalizar luzes coloridas se derramando nessa água e pedindo a espiritualidade que coloque a medicação em nossa água passamos juntos a oração a oração do pai do pai nosso pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal senhor amém muito bem já fluidificamos a água já podemos beber o copo de água e guardar a garrafinha na geladeira lembrando de tomar todos os dias uma pequena xícara dessa água ao acordar pela manhã em jejum antes de comer qualquer alimento e tomar uma outra xícara à noite antes de dormir a nossa medicação espiritual muito bem queridas irmãs e irmãos chegamos ao final de mais um conto que estão no lar mais uma vez lembramos a você de participar da nossa rifa da caridade vamos colocar aqui o link da rifa no chat participem adquiram o bilhete custa 20 reais o bilhete já estamos na fase final dia 27 será o sorteio graças a Deus as pessoas estão ajudando estão participando e já estamos ajudando muita gente então participe dessa nossa campanha da rifa queremos agradecer a todos vocês por abrir as portas da sua casa por estarem presentes conosco em mais um culto cristão no lar vamos agradecer também aos nossos queridos guias espirituais nossos amigos espirituais obrigado doutor bezerra de mendeses obrigado doutor fritz obrigado imara obrigado irmã cheira obrigado chico xavier obrigado andré luiz obrigado aos médicos aos enfermeiros aos obreiros de cristo aqui presentes obrigado aos nossos anjos da guarda que vieram também nos auxiliar queremos agradecer a nosso senhor jesus christ o médico dos médicos o cristo que nos ensinou o perdão o amor nos ensinou a caridade e nos ensinou a suportar as dores com bravura e sobretudo agradecer a deus nosso pai estou colocando mais uma vez aqui o link para vocês adquirirem o nosso bilhete da rifa para ajudar as pessoas necessitadas que deus vos abençoe estaremos de volta na próxima segunda-feira com o culto no lar das segundas daqui a pouco a oração da madrugada que deus abençoe a todos a oração a oração a oração a oração Obrigado.